Olá pessoal, sou a Maria Lúcia. Estou coordenadora de Polo Arco Itacoatiara Amazônia. O participar do curso de aperfeiçoamento de gestão articulada de Polo deu-me a oportunidade de aprimorar as formas de comunicação entre os segmentos da Universidade Aberta do Brasil e, consequentemente, colocá-las em prática com o intuito de melhorar a qualidade de gestão do Polo. Queria agradecer a todos pela disponibilidade e envolvimento e, principalmente, pelos feedbacks que os canais de comunicação nos oferecem.